É sucesso, é mano DJ Senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta Senta-senta-senta Senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta-senta Agora tu presta atenção Encosta a mão no paredão Empina à bundinha pra trás Descendo ao som do meu Vai! Vai! Senta! Senta! Tu senta com a bunda e concentra Vai! Senta! Senta! Tu senta com a bunda e concentra Vai, senta, e senta Tu senta com a bunda e concentra Vai, senta, e senta Tu senta com a bunda e concentra Vai, vai, vai Ei, Dani, bala! Ai, pai, tá demais Se acredita, comenta e chapa Novinho eu vou lançar Um novo seu ringue pra você dançar Faz o quadradinho pro papai grama No toque do solinho vocês vão sentar Novinho eu vou lançar Um novo seu ringue pra vocês dançar Faz o quadradinho pro papai grama No toque do solinho vocês vão Senta, 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 senta Senta, 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 senta Agora tu presta atenção, encosta a mão no paredão Empina a bundinha pra trás, descendo ao som do meu vai, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai Senta, senta, tu senta com a bunda e concentra, vai É sucesso, é mano DJ